Mais um dia se inicia e eu tento sobreviver a esse apocalipse zumbi que já começou tem um tempo já nem sei mais onde eu tô quem sou eu já não reconheço mais pessoas já não consigo mais diferenciar ninguém meu estômago ruge de fome tenho vivido esses tempos esses dias com comidas enlatadas e com restos que encontro já não encontro mais humanos já tem muito tempo já nem sei mais se eu mesmo sou um humano e foram tantos zumbis tantos encontros que eu já não sei mais quem eu sou mas sei que preciso encontrar suprimentos para poder sobreviver mais um dia e sempre pensando um dia de cada vez e esses dias andando por aqui eu vi uma casa que ainda não tinha entrado então resolvi de vasculhar a área e que era muito parecido com lixão então quis dar uma olhada quem sabe encontra alguma coisa que presta eu acho que essa foi a única casa que eu ainda não tentei entrar apesar de toda pichada do lado de dentro parece que tinha alguma coisa ainda deixa eu dar uma olhada nesse lixo também não tinha nada vários corpos sempre jogados por aqui é sempre bom tomar preocupado para o calço precaução a um mapa da cidade isso deve me ajudar a me situar um pouco melhor apesar de eu já conheci a cidade com a palma da minha mão mas vamos dar uma olhada o que que tem ali dentro nunca se sabe não é mesmo droga eu não acredito que esse lugar minúsculo todo sujo de lixo tinha um alarme isso deve atrair zumbis a cidade inteira acho que eu tô ferrado é melhor eu correr daqui e enquanto tentava correr eu tentei derrubar um dos orvias porém eu percebi que mais haviam chegado então resolvi sair de fininho verifiquei não sei se a porta aqui ainda tava aberta mas não a porta tava trancada então como tinham muitos carniçais aqui perto resolvi só sair andando de perto deles porque se eu resolvesse correr é capaz de eu ficar cansado no meio do caminho e eu precisava despistar todos eles é claro que apertei um passo algumas veja porque eu faço algumas vezes e ainda tive que bater em alguns deles para conseguir andar para frente só que vários deles chegavam perto de mim me arranhavam mesmo assim continuei seguindo em frente claro que com medo ainda daquela horda de zumbis que estava atrás de mim me pegar alguma hora mas eu tinha que dar um jeito eu tinha que despistar eles foi então que eu cheguei nesse estacionamento quem sabe eu daria a sorte de encontrar um carro com uma chave dentro mas vejam só quem sabe eu não dou a sorte eu queria muito entrar nesse carro mas eu tava com medo de ser circulado também enfim entrei no carro busquei as chaves porém não tinha nada ali então decidi só sair do carro rápido antes que chegasse mais gente só que os zumbis já estavam perto demais de mim mesmo com algumas coisas pé de cabradas na cabeça deles ainda assim consegui despistar alguns derrubei dois ou três levei alguns arranhões e algumas mordidas mas consegui correr dali cansado com fome sangrando desesperado em pânico com muita sede ainda molhado por causa da chuva eu precisava muito de um abrigo urgente para conseguir dar um jeito em tudo isso então eu lembrei do carro só que eu vi aquela horda então eu pensei talvez se eu for rápido dentro do carro antes deles me circularem ou talvez se eu conseguir sair do carro mas eu precisava me curar então entrei dentro do carro e resolvi as coisas que eu precisava resolver soltei as coisas que eu precisava soltar na minha mochila comi o que eu podia comer ali dentro agarrei o primeiro salgadinho que eu tinha enquanto isso zumbis chacoalhavam o carro e eu comi os salgadinhos olhando pelas janelas e via o vidro trincar só o desespero aumentava lembrei que eu tinha também uma atadura uma bandagem e desinfetante então resolvi arrumar meu braço que tava todo arranhado passei desinfetante na minha bandagem e coloquei a bandagem no meu braço afinal já tava todo mordido mesmo sangrando mas tudo bem agora já me sentindo um pouco melhor as janelas do carro quebraram troca não posso mais ficar aqui resolvi sair do carro o desespero já tava tomando conta de mim então com toda força que me restava eu saí do carro e sair correndo só que nesse meio tempo recebi uma mordida então eu também já não tava mais legal tentei acessar a porta só que a porta tava trancada e os zumbis estavam por toda parte eu não conseguia mais correr o pânico tomava conta de mim já não era mais eu correndo e sim o pânico a adrenalina o medo de morrer tentei acessar a porta dos fundos mas sem sucesso a porta também tava trancada então corri de volta para onde eu vim achei outro carro no meio da rua só que aparentemente estava faltando um dos pneus e a porta tava trancada tentei arrombar a porta mas sem sucesso vi uma quadra ali do lado e pensei bom a quadra tem um muro alto tem um arame alto talvez os zumbis não consigam entrar aqui então avistei um zumbi sozinho e pensei bom devo conseguir derrubá-lo sozinho com algumas pé de cabradas na cabeça dele e algumas no estômago dele também consegui matá-lo ele não tinha nada de interessante mas mesmo assim pelo menos agora eu estava vivo pelo menos por enquanto foi então verifiquei minha mochila para ver se tinha alguma coisa porque meu braço estava sangrando novamente acho que as ataduras soltaram então mais zumbis começaram a aparecer eu pensei aquela quadra não é mais segura resolvi sair dali e dar a volta por dentro do mato só que tinham tantos zumbis já me seguindo aquele alarme atrair os zumbis da cidade inteira creio que esse seja o meu fim infelizmente são zumbis demais então encontrei esse hangar e resolvi dar uma olhada despistei alguns zumbis que tinham por ali com algumas pé de cabradas na cabeça deles dei a volta e busquei a entrada ao encontrar a entrada vi que não tinha nenhum zumbi ali dentro ou pelo menos achei que não encontrei apenas um mas dei cabo nele ele era só um sozinho então mesmo fraco mordido sangrando e acredito que até um pouco já infectado eu consegui matar aquele zumbi ele não tinha nada de especial mas pelo menos acho que eu ia conseguir me esconder por um tempo nesse banheiro abri a porta do banheiro e resolvi me esconder ali dentro pelo menos por enquanto eu precisava dar um jeito nas minhas feridas na minha sede na minha fome e na dor que eu sentia a esperança já fugia de mim infelizmente eu sentia o cheiro de putridão aumentando cada vez mais naquele banheiro infelizmente tomei meu último refrigerante comi o último sanduíche de queijo que eu estava guardando para esse momento pois era a melhor comida que me lembrava minha infância infelizmente eu até tinha duas armas e alguma munição só que a munição e as armas já não serviam umas para as outras e nem funcionavam com o direito infelizmente com frio sozinho com dores sangrando eu preso dentro daquele cubículo de um metro por um metro ouvia barulhos vindo do lado de fora e sabia que eu precisava sair dali correndo então abri a porta coloquei meu pé de capa coloquei minha mão abri a porta e tentei fugir porém dois zumbis me pegaram e vieram mais e veio mais um e os três ficaram me mordendo enquanto eu tentava sacudir meu pé de cabra só que não me viu os três eram fortes demais eles me agarraram forte e foi assim que eu morri